Como vai Parece bem Agora tudo ficou fácil de entender Tive tempo pra pensar Sim, eu sei tudo o que fiz Quase perfeito dissimulava Como se não pudesse falhar Eu me perdi Não percebia que eu era feliz Eu era feliz Arrisquei palavras frias Que ferem e queimam E podem matar Dá no peito amor Que de mim aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Quase perfeito dissimulava Como se não pudesse falhar Eu me perdi Eu me perdi Não percebia que eu era feliz Eu era feliz Arrisquei palavras frias Que ferem e queimam E podem matar Dá no peito amor Que de mim aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Sei que o mar e o vento Estão tentando me alegrar Mas quem sabe Mas quem sabe Seja o tempo Seja o tempo Com seu abraço Que me cure E eu te faça E eu te faça voltar Arrisquei palavras frias Que ferem e queimam E podem matar Dá no peito amor Que de mim aos poucos se desfaz Arrisquei palavras frias Que ferem e queimam E queimam E podem matar Dá no peito amor Que de mim aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz E queimam Aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Música Só para terminar Aos poucos se claimam Aos poucos se desfaz